Fala galerinha do Matfix! Hoje a gente vai ver regra de três símbolos. Peguei dois exemplos para vocês, um de grandezas diretamente proporcionais e outro de grandezas inversamente proporcionais. Aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer agora. Olha só. No primeiro exemplo, eu tenho um número de máquinas de shellx que fazem um número de cópias. Primeiro, três máquinas fazem 1.200 cópias. Se eu aumento o número de máquinas, ou seja, se eu aumento o número de máquinas, você acha que eu vou fazer mais ou menos cópias. Se eu aumentei, eu vou fazer mais cópias. Então, se eu aumento o número de máquinas, eu aumento o número de cópias. Isso que significa que são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento uma, eu aumento a outra. Se eu diminuo uma, eu diminuo a outra. Aí é simples. Se eu odeio as duas para cima, eu vou colocar 3 sobre 5 igual a 1.200 sobre x. 3 vezes x, 3x igual a 5 vezes 1.200, 6.000. Logo, x é igual a 2.000 cópias. Essa aqui é a minha resposta do primeiro exercício. Agora, o segundo exemplo, você vai ver aqui. Eu tenho um carro que percorre uma certa distância em 30 minutos e ele está a 80 km por hora. Mas se ele vai mais rápido, se ele vai a 100 km por hora, o que vai acontecer? Ele chega mais rápido. Então, se eu aumento minha velocidade, o que acontece com o tempo que eu demoro para percorrer? Eu diminuo esse tempo. Então, se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Aí você vai colocar aqui. 80 sobre 100 igual... Uma está para cima, outra está para baixo. Então, essa aqui eu mantive igual e a que está para baixo, eu vou inverter. Y sobre 30. Multiplicou. Y vezes 100, 100y igual a 30 vezes 80, 2.400. Y igual a 24 minutos. Galerinha, bem simples, não é? Primeira coisa, vocês vão ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Depois é só resolver. Espero ter sido claro. Galerinha, se inscrevam no canal. Até a próxima!